A Fotografia Lifestyle vem do inglês, estilo de vida, ou seja, você vai retratar a família tal como ela é, sem produções, geralmente no parque ou na casa do querido cliente. A ideia é privilegiar momentos espontâneos, descontraídos e fazer com que o fotografado seja ele mesmo. Penso que se a vida é posada, por que as fotos tem que ser? Agora aumente o volume e fique comigo até o final. Pessoal, estou aqui com a Miriam e com a Marina, essa lindinha aqui de seis dias, tá? A minha esposa Kátia, que ela faz as produções, ela enrolou a Miriam... A Marina. Ela enrolou a Marina aqui nesse casulinho, que é um wrap que você enrola e isso faz com que o bebezinho remeta ao estado intrauterino, onde existe uma compressão. daí ela fica quentinha, ela fica comprimida e ela tem esse sominho aqui tão gostoso, tá? Um headband pra compor e como a mamãe é cozinheira formada e tudo mais, eu sugeri ela colocar essa roupa. Qual é o nome? Doma. Doma. Tá? A Doma é característico, né? Pra fazer o trabalho de gastronomia, né? Sim. Pra cozinhar e tudo mais, que é um elemento a mais na vida da família que vai agregar na foto, né? Pra foto ter mais signific... pra foto significar. Você até falou no briefing que pode ser que ela não queira cozinhar um dia, né? Ah, sim. Mas a gente vai aproveitar, né? Enquanto a gente pode. Enquanto pode. Legal. Prazer. Então sempre que vocês quiserem acalmar o bebê, mesmo em fotos lifestyle como essa que a gente tá fazendo aqui, com detalhes de utensílios da cozinha, com essa luz muito boa que tá vindo aqui do lado, a direção da luz é importantíssima, a qualidade da luz. Tá vindo uma luz suave de lá de fora e batendo primeiro na cabecinha do bebê e pro restante do corpo. isso daí que vai dar um efeito de três dimensões, isso daí vai dar um efeito de... Esse efeito de luz e sombra deixa o bebezinho bem... com uma luz. Dá um efeito tridimensional, tá? Vamos para as fotos? Obrigado. A gente enrolou a Marina com a roupinha que ela tava mesmo. A minha sócia nem parecia, né? Não. Eu acredito nisso que viram. A família transbordando em amor e muita cumplicidade. Agora coloco o rebatedor para tirar essa sombra dessa bomba aqui, olha. Tirou? Levanta, deixa eu ver. Tira. Tá pegando a luz? Só para eu ver a diferença aqui no vídeo, tira, tira e põe a luz. Ae, coloca. Ótimo. Quero finalizar citando uma frase do escritor Leon Tolstói, que diz muito sobre a minha fotografia. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Se gostou do vídeo, curte aí que vai me ajudar muito. Se inscreva no canal, um grande abraço e siga seu coração.